É primavera Todo o amor que nos prendera Como se fosse de cera Se quebrava e desfazia Ai, funeste da primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia E condenar-me atento Viver comigo, meu prento Viver, viver e sem ti Vivendo sei no entanto Eu me esquecer desse inquento Que nesse dia perdi Pão duro da solidão É somente o que nos dão O que nos dão é comer Que importa que coração Diga que sim ou que não Se continua a viver Todo o amor que nos prendera Se quebrara e desfizera Em pavor se convertia Ninguém fala em primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia Poema de autoria Que destruiu este tumor E a primavera é um chicote Abrindo as veias E o decote ao meu amor Esqueço que os dedos têm ossos É só sangue esta carícia Apenas nervos os pescoços Faz nos teus olhos Nos meus olhos A luz da morte brilha Da autoria David Moro Ferreira A todos vós que aqui vindas Vós companheiros e peregrinos Do meu tempo Cheios de curiosidade E imbuídos da fé Das mais genuínas raízes Do vosso e do meu longínquo passado Na demanda deste sagrado santuário Eu vos saúdo Sede bem-vindos Aqui viveu o antigo Deus do Sol O espelho do Deus Supremo O Deus do Universo Aqui resplandece e mostra a claríssima luz Aquela que tudo vê e que tudo transfigura Aqui mora o cintilante O eterno astro Amigo dos grandes espaços Dos largos horizontes e ermas floridões O celestial luminoso dos verdes bosques Das imensas vastidões dos mares O esplendor do cume e das altas montanhas Fiel amigo dos deserdados da sorte O grande aliado dos místicos Dos poetas e dos românticos O ex-poente máximo e criador De todas as harmonias que No seu movimento certo Da sua imponderável caminhada Dos seus passos desiguais Todas as manhãs acorda e segue Rosente e belo Saúda, nostálgico à noite E em cada dia No baior de cada alvorada E flama e traz consigo Cor e alegria à vida